O ex-deputado federal Marcelo Ramos é pré-candidato pelo PT a prefeito de Manaus. Ele está aqui ao meu lado. O senhor teve acesso ao estudo eleitoral feito aqui em Manaus, encomendado pelo Real Time 1, a Quest, uma das empresas mais respeitadas do mercado, que apontou três principais problemas da cidade. É sobre eles que nós vamos falar agora. Diante desses desafios, desses três desafios, quais soluções o senhor teria para ajudar a cidade a evoluir, a avançar, caso seja confirmado o candidato e eleito. Vamos entender que não é preciso só a solução do problema de saúde básica. O sistema de saúde é único. Não adianta ter uma rede de atenção básica eficiente se você tiver uma média e alta complexidade caótica como nós temos hoje no estado do Amazonas. Vejamos. A rede de atenção básica da cidade de Manaus tem cobertura de 80% da cidade. Significa que 20% da população de Manaus, aproximadamente 400 mil pessoas, não tem uma UBS para atendimento. Se procurar uma UBS, vão dizer que ele está fora da área de atendimento. Ele acaba indo para um hospital de média e alta complexidade por um problema que teria que ser resolvido numa Unidade Básica de Saúde. Mas os 80% que conseguem ter acesso à Unidade Básica de Saúde, se ele for com uma dor de cabeça e isso indicar suspeita de um problema neurológico, começa o martírio dele, porque ele vai para a fila do CISREG, que é uma fila imoralmente invisível. É uma fila que ninguém sabe qual é a sua posição nela. E ninguém sabe qual é a sua posição nela, que é para político ficar arranjando cirurgia, arranjando exame, arranjando consulta com especialista. Então, se você conseguir a consulta na atenção básica, mas precisar de uma consulta com especialista, você vai para a fila do CISREG e não sabe o dia que essa consulta vai acontecer. Se essa consulta acontecer e você precisar de um exame especializado, você vai para a fila do CISREG e não sabe quanto esse exame vai acontecer. Se esse exame acontecer e você precisar de uma cirurgia, você vai para a fila do CISREG e não sabe quando essa cirurgia vai acontecer. Então, nós temos um descompasso absurdo. Primeiro, um vazio de 20% da população sem rede de atenção básica. Nós vamos chegar a 100%. Mas não adianta chegar a 100% se a média e alta complexidade de responsabilidade do Estado continuar o caos que está estabelecido hoje, com cariedade no atendimento, com não pagamento de servidores terceirizados da estrutura de saúde pública. Então, nós vamos alcançar 100% de cobertura da atenção básica. Na estratégia de saúde da família, nós vamos voltar à visita domiciliar, em especial para idosos, deficientes e doentes crônicos, para que esses doentes crônicos não agudizem, não vá para a média e alta complexidade, para que o hipertenso não infarte, para que o renal crônico não vire um diabético, num tratamento que é mais caro para o Estado e muito mais doloroso para ele. Então, a saúde pública tem um problema nas duas pontas. Na prefeitura, que não cobre 100% com a rede de atenção básica, e no governo do Estado, que não oferece a qualidade no serviço de média e alta complexidade. Em parceria com o governo do presidente Lula, nós vamos enfrentar os 100% de cobertura e vamos, por outro lado, pressionar o governo para que melhore o atendimento na média e alta complexidade. Deixa eu dar um exemplo simples. Se você tiver uma dor de cabeça, você não tem que ir para um hospital, você tem que ir para uma UBS. Se você tiver uma febre, você tem que ir para uma UBS. Se for só uma febre rotineira, você vai receber seu medicamento e vai voltar para casa. Se essa febre indicar algum problema mais grave, você vai ter um FISREG, porque você precisa dar consulta com o especialista. E a consulta com o especialista é a responsabilidade do governo do Estado, pela estrutura do SUS. Se o especialista lhe passar um exame, você vai com a fila do FISREG de novo. O que acontece hoje? Você tem uma febre, ela é o sintoma de uma doença mais grave, você não consegue a consulta com o especialista e você vai voltar dez vezes com sintoma na UBS sem que ninguém trate o real problema, que é a doença. A febre é o sintoma. Então, esse é o principal gargalo da estrutura de saúde pública da nossa cidade e do nosso Estado hoje, porque não há cobertura de 100% da rede de atenção básica e quando você consegue a consulta na atenção básica, você não consegue o atendimento na média e alta complexidade. Pré-candidato, o segundo ponto que é mais sensível à população é a questão da segurança pública, uma atribuição do Estado. Quais soluções o senhor teria para esse desafio? Olha, o problema mais grave da cidade de Manaus é certamente a questão da segurança. As pessoas estão atormentadas na nossa cidade. A responsabilidade pela segurança pública é do governo do Estado, mas a Prefeitura tem uma parcela de contribuição nisso. A primeira parcela de contribuição da Prefeitura é tornar a guarda municipal um efetivo que, na prática, faça a proteção das pessoas e a proteção patrimonial. Nós precisamos da guarda municipal fora dos órgãos públicos e dentro dos terminais de ônibus e dentro das linhas de ônibus que têm mais índices de assalto. A guarda melhor treinada, melhor equipada e aumentando o efetivo. Há um concurso em andamento para a contratação de 200 guardas municipais, mas isso não é suficiente. Além do mais, é preciso entender que, quando a Prefeitura ilumina as ruas e recupera espaços públicos, era melhor a segurança pública. Lugar iluminado, organizado e limpo é lugar mais seguro. Dá para fazer isso na Praça São Sebastião, mas a Prefeitura não faz na Praça do Jorge Teixeira ou na Praça do Armando Mendes. Então, a Prefeitura precisa cumprir o seu papel com iluminação pública e com limpeza e com organização, porque isso tem relação direta com segurança pública. E, por fim, a situação mais grave dentro desse problema da segurança é a questão do assalto em ônibus. E aí, a capacidade ou a falta de capacidade de diálogo do prefeito com o governador que resolveram colocar os seus interesses eleitorais acima dos interesses da cidade faz com que os ônibus de ônibus com o sistema da Secretaria de Segurança Pública. Você precisa conectar essas câmeras para que, quando um assaltante entre no ônibus, imediatamente a viatura mais próxima seja notificada e ele seja preso. Além do mais, se você pega a estatística de assalto ao ônibus, só existe a estatística de assalto da renda do ônibus, porque quem faz é o Sinetran. Ninguém tem a estatística, ninguém tem a estatística do cidadão trabalhador que perdeu o celular, o cordão, a aliança ou a renda do trabalho de um dia. Isso ninguém registra. Então há uma dificuldade de coordenação entre prefeitura e governo do Estado e é preciso um prefeito que tenha autoridade e independência para chamar